Hoje mais uma dica aqui com o espingarda 12 E é como você Transformar uma munição Dessa daqui, de chumbo fino Em um balote É uma dica aí que não é uma coisa que você vai fazer sempre Mas que eventualmente, numa necessidade Você pode utilizar Beleza? Vou mostrar aqui em detalhes como é que funciona Pessoal, vamos lá Qual a situação aqui? A gente, isso aqui Essa dica, ela Pelo que eu pesquisei Isso aqui surgiu ali no Perto ali da crise de 29 Quando o pessoal precisava de cartuchos Para uma caça mais grossa E como eram cartuchos mais caros Faziam essa Modificação, vamos dizer assim Para poder utilizar um cartucho de chumbo fino Os chamados birdshot Que são cartuchos mais baratos Para utilizar em uma caça maior Enfim, em um cervo, em animais maiores Em que consiste isso? É você, se a gente for observar aqui Olhando contra a luz A gente vai ver que aqui em cima A gente tem concentrado a carga de chumbo Aqui no meio vai ter a bucha E embaixo vai ter a carga de polvo A dica é o que? A gente fazer um corte, né? Sem apartar, né? Aqui o cartucho Mas fazer um corte na altura da bucha Porque qual a ideia? Que na hora do disparo, né? O fechamento não abra Mas sim que essa parte saia inteira E chegue lá como um projeto único Não tem a eficiência igual a de um balote Mas na necessidade funciona relativamente bem Então vou fazer o corte aqui para mostrar para vocês Pronto pessoal Está aqui, está feito o corte A gente não separou o cartucho de vez Terminou que a outra ponta aqui rompeu Mas o ideal é que fique uma ponta pequena desse lado E outra do outro para manter o cartucho íntegro Mas aqui vai funcionar, beleza? Vamos mostrar ali no alvo de papel Para vocês verem que essa carga vai chegar inteira lá no alvo Pessoal, está aqui o cartucho Vou fazer para vocês com o corte, né? Vamos fazer aqui o disparo Naquele alvo está a mais ou menos 8 metros Vamos ver como é que é o desempenho dele lá no alvo São pista quente Vamos lá Essa coisa aqui, ó Essa parte, dificilmente você vai conseguir extrair ela de forma adequada Essa é a parte que fica do cartucho Ela ficou presa ali, então Se estiver utilizando em pump Você não vai conseguir utilizar vários de uma vez Lembra, é só o cartucho que está na câmara e dispara Tranquilo? Olha aqui o resultado Um projétil único Passou por aqui Se for um alvo mais duro Naturalmente ele vai abrir A gente vai fazer uma demonstração Nesse pleite metálico Com a mesma Mesma artimanha aqui no cartucho Para vocês verem a diferença, né? Aqui no caso Do papel e lá Do pleite metálico O que acontece quando a chumbada pega lá Pessoal, a gente vai fazer o disparo agora Mais uma vez No papel E logo em seguida Está a placa metálica O cartucho aqui já preparado Vamos ver Se dá para mostrar para vocês Aqui nesse alvo Que ele vai pegar um projétil único E lá ele vai abrir Vamos lá Pista quente Vamos conferir o alvo Uma vez Aqui tem que extrair na mão Pelo alvo Beleza Aqui não deu para ficar Não ficou muito claro A chumbada Mas deu para ver que ela pegou Aqui Bem no centro O ideal aqui Era que a gente tivesse um objeto Intermediário Mais mole Para ver o desempenho Mas acho que já deu para ter uma noção aqui Do resultado A gente já mostrou ali no papel O desempenho No metal não ficou muito claro Vamos atirar agora ali naquele tronco Dá para estar na distância ali De uns 12 metros Mais ou menos Cartuchinho Já preparado Mais uma vez Vamos lá Pista quente Vamos lá Vamos conferir Olha que ele pegou Entrou a chumbada E entrou também o cartucho Dá para ver que ele acompanha até o alvo Não penetrou tanto Não penetrou tanto Aqui a madeira está bem dura ainda Mas com certeza Um desempenho muito melhor Do que se a gente aterasse diretamente Com o cartucho de chumbufino Finalizando aqui Vocês viram o resultado dos testes Tanto aqui no papel Como lá na Colômbia de madeira Os balotes caipira Balotes redneck Tem alguns nomes aí É uma coisa para se usar sempre? Não O ideal é que você Precisando Utilize de fato o balote Mas numa situação de emergência Enfim De sobrevivência Que você precise realmente De uma munição mais potente E só tem disponível cartucho De chumbufino Cartucho Para aves Vamos dizer assim É uma saída viável Não sei Se danifica a arma A longo prazo Eu creio que não Principalmente se a gente Utilizar o choque cilíndrico Chocos mais apertados Não recomendo Apesar de que Eu sei que tem gente que usa Mas eu não recomendo Porque aí realmente A gente já pode ter um acesso De pressão Mas enfim Esse foi o resultado E vocês Já conheciam essa técnica? Deixem aí nos comentários Um abraço Até mais